MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissura, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer O qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Entrega a Deus A irmã Sara cantando em momentos no tabernáculo da fé. Entrega a Deus As tuas amarguras Sem hesitar Confia-lhe tua dor Não deixará Que sombras de temor Cumpram teu ser De tristezas De tristezas e pesais Entrega a Deus As tuas horas tristes Quando ninguém te pode confortar Recorre a Deus Recorre a Deus Pois paz deseja dar Ao coração Quebrantado pela dor Entrega a Deus As lutas As lutas desta vida Sem mais tardar Entrega-lhe teu ser Pois afinal Sem dor e sem sofrer Descansarás Para sempre em teu lar Sem dor e sem sofrer Quebrantado pela dor E sem quebrantado pela dor Eles sabiam que era diferente. Ouvintes, o que realmente faz a diferença entre tantos e tantos segmentos religiosos? O que faz a diferença entre tantos e tantos líderes e cada um tentando expressar mais unção, mais liderança, mais convicção do que o outro? O profeta de Deus fala isso na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Quando se tratava de um mensageiro como Elias, mesmo o inimigo sabia que era de um homem. Era diferente. Acabe sabia, Jezabel sabia, estavam tratando com uma pessoa diferente, diferente de todo o seu conselho de ministros, que na verdade Elias tinha uma palavra que faria tudo que deveria ser feito. mesmo em relação a um juízo. Ele disse, segundo a minha palavra, não choverá, por três anos e meio. eles sabiam a diferença. E tiraram conclusões funestas, tarde demais, de que realmente a palavra de Elias era diferente. daqueles que os lhe junzeavam e apoiavam sem o assim diz o Senhor. Bom, a essas alturas, voltando ao pensamento de que o mundo está repleto, cheio de líderes e de seguimentos religiosos em torno da Bíblia, em torno do Evangelho. Sem dúvida alguma, alguns sabem que existe alguém diferente, que tem trazido a mesma palavra, ou o ministério de Elias. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Eles sabiam que a palavra de Paulo era diferente. E agora, buscar interpretações e facilitar as coisas só trazia consequências. consequências funestas. Consequências funestas. Morte mesmo. Para quê ignorar o ministério de Elias? Isso é próprio de quem? É próprio de Jezabel, de Acabe, de Herodias, de Herodes. Mas, ignorar o ministério não significa que ele está livre da consequência terrível de não ouvir o assim diz o Senhor. Ignorar o ministério de Elias, nesta hora em que estamos vivendo, significa morte. Pode prosseguir fazendo a obra para Deus, mas isso significa morte. O ministério de Elias é ponto vital do mistério de Deus na Terra. Cristo o mistério de Deus revelado. O ministério de Elias é, sem dúvida alguma, Cristo o mistério de Deus revelado. Agora, sempre encontramos pessoas que, embora simples, humilde, como o caso de viúvas, pobres, que identificaram a Deus em tais ministérios vindicados, ministérios proféticos de Deus. Isto, sem dúvida alguma, foi a salvação. Agora, Deus, com seu propósito eterno, entendeu que deveria ficar escrito na Bíblia Sagrada a experiência de Elias? A experiência de Elias com aquela viúva, que tinha só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Deus quis aquilo na Bíblia. Ela jamais imaginou que o seu testemunho seria traduzido por todas as línguas, idiomas. Elias, olha, quer saber de uma coisa, nem mesmo o próprio Elias. Mas o certo é que Deus não se deu por desapercebido em relação à importância desses fatos registrados na Bíblia, por quanto eles representariam para nós tipos perfeitos para nos segurar no centro do caminho, na verdadeira doutrina. Você não tem como vacilar se simplesmente tomar o tipo verdadeiro que o profeta reconhece. Você não tem que ser um tipologista caçando tipo, mais tipo, mais tipo por aí. Isso não leva a igreja no rápido. Mas basta você saber a que hora estamos vivendo. Qual tipo de vida viveu o momento em que estamos vivendo agora? Então, você vai encontrar Abraão e Sara vivendo um período extremamente contraditório depois que receberam a promessa, depois que receberam a mensagem. Você vai encontrar a viúva recebendo Elias em sua casa, dando o pouquinho que ela tinha e não faltando mais o azeite e a farinha para ela. Mas você vai encontrar a morte na sua casa, como ela também encontrou. E ali a palavra falada. Ora, isso não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Nós temos a Bíblia Sagrada recheada destes exemplos. O próprio Pedro, quando eles viram Pedro predizer aquelas coisas que chegaram a acontecer, que ele predisse. Então, o que eles fizeram? Eles ficaram até, vamos dizer, no extremo de fé. E colocavam os enfermos ali e a sombra de Pedro passar por aqueles doentes. Eles eram curados. Eles não tinham que fazer uma corrente de oração. Eles tinham que dar tanto em dinheiro e aquela coisa toda. Agora, veja que o essencial que Pedro profetizou está na sua carta. Ele está afirmando que o céu e a terra que agora existem estão reservados como tesouro para o fogo. É um ministério tão simples? Partiu de onde? Da pesca? Do mar? No entanto, deixou ali profetizado a guerra atômica. Os elementos da terra se desfazendo pelo fogo atômico. Há quanto tempo atrás aquele pescador humilde profetizou isto? Isto, isto que é um assombro e que é uma novidade para a humanidade de hoje, foi visto, foi profetizado por homens que não foram cientistas, que talvez nem sabiam o que eles estavam falando. O profeta afirma isto. Mas, de todos os modos, era o mistério de Deus revelado neles. Sempre foi Cristo. Mesmo lá com Moisés, Paulo disse que Moisés carregou o vitupério de Cristo. Então, isso passa por nossas fraquezas humanas, essa vida corriqueira de tropeçar aqui, cair ali, de levantar, de entristecer, de se alegrar, de sorrir, de chorar. Passa por tudo isto, deixa tudo isto para trás. Veja lá a viúva, quando ela viu seu filho morto, depois de tantos milagres, tanto poder dentro de sua casa. Ela disse, olha, você veio aqui só para fazer flutuar a minha iniquidade? Era melhor que a gente tivesse morrido, eu tivesse morrido com ele, na nossa crise de fome. Mas não, não foi melhor. Não pense que foi melhor. Seria melhor você não ter nascido. Seria melhor você ter morrido ainda quando criança, inocente? Não, não pense assim. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, especialmente se tratando desse mistério de Deus revelado, que é Elias, não está recebendo somente azeite e farinha. Não está recebendo somente meios para sobreviver essa dimensão humana. Está recebendo também a ressurreição. Foi o que aconteceu lá na casa dela. Quando ela o recebeu, ela recebeu não somente azeite e farinha, não somente o seu sustento físico, terreno, material, mas recebeu a ressurreição, o poder da ressurreição. O mesmo aconteceu com a Tsunamita e o mesmo tem acontecido conosco. Nós não temos mérito nenhum. Nós não merecemos, mas quando recebemos Elias, fiquem sabendo, recebemos a justificação da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, como a primícia dos que dormem. Então nós estamos definitivamente enquadrados em todas as Escrituras com uma evidência muito especial em 1 Coríntios, capítulo 15, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. É uma evidência escriturística que atinge todo o supérfluo, supera todo o supérfluo, supera tudo o que é passageiro, que é efêmero, e que determina realmente a recompensa eterna de termos crido, não por mérito próprio. Não fizemos vantagem pessoal em crer em Elias. Não fizemos favor para Deus, mas tivemos um grande privilégio, que são muitos, milhares e milhares, que clamam por uma coisa efetiva. Há um fundo clamando neles, mas eles não podem ver o ministério de Elias, a resposta daquilo que eles pedem. O profeta de Deus estava almoçando na casa de um diretor de jornal batista nos Estados Unidos, quando naquele dia estava na manchete daquele jornal. Precisamos de um profeta para retornar, para retornar, comendo com o profeta, Tendo reuniões com o profeta e clamando, precisamos de um profeta para retornar, para voltar ao original. Então, as pessoas que têm crido na mensagem de Elias, devem ser agradecidas em tudo. Tudo que nós enfrentamos nessa jornada aqui, não é para comparar com a glória futura que temos em Cristo Jesus. Ela enfrentou a morte dentro de sua casa. E aquilo foi praticamente um desafio intransponível. Quando tudo ia bem, ela feliz, agora com saúde perfeita, Seu filho também, de repente, adoece e morre. Mas lá estava, mais uma vez lembrando, o poder da ressurreição. Aquele que traz essa convicção para nós, essa justificação da nossa fé, provou da morte. Provou da morte como filho. Ressuscitou como Deus. Deixando a morte e o seu aguilhão vencidos, completamente vencidos. São Paulo, em 1 Coríntios 15, canta isso. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, Jesus, esse mistério de Deus revelado, afirma, Eu tive que morrer para ressuscitar. O filho da viúva teve que morrer para poder ressuscitar. Sem morte não há ressurreição. Foi aí que Paulo estabeleceu uma ordem profética apostólica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, Como os demais que não têm esperança. Não quero. O evangelho, que é o poder de Deus, vem ao povo com esta mensagem. Paulo afirmou isto. E que não era de sublimidade e sabedoria humana, mas era o Cristo ressurreto. Era aquele que derramou o seu sangue, morreu na verdade, mas ressuscitou. Então, você põe isso debaixo de seus pés. A morte é exatamente para que haja ressurreição. Foi aí onde ele expressou o mistério de Deus revelado. O poder de Deus para a salvação de todos que têm crido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora. Se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Música Tenho visto teu semblante descaído Como quem quer na jornada desmaiar Se a cruz teus fracos ombros têm ferido E tu achas muito pesada pra levar É que os sonhos vê a glória que te espera Com as dores não se pode comparar O choro pode durar uma noite A alegria do amanhã despontará Muitos ventos tem sobrado em contrário Azoitando ferozmente a tua na Não te esqueça Não te esqueça que o genido do calvário Nos precede no ardor pentecostal Quando olhas Quando olhas Nas feridas de teus sonhos Provocada por teus passos sobre a cruz Não te deixe Não te deixe levar pelos assombos Pois também ferirão os ombros de Jesus É certo que um dia o veremos Entre multidões no espaço celestial Não te deixe levar Ali, gloriosos rios, cantaremos As lágrimas não queremos jamais Aqui o sol se põe a nuvem passar Ali a noite já não haverá Aqui na vida tudo é passageiro Ali eterno gosto durará Ali, gloriosos rios, cantaremos Ali, gloriosos rios, cantaremos Até chegarmos A beira do Jordão Onde então tu ouvirás as melodias Dos anjos que te esperam em Sião Quando olhares Entre as pedras de brilhante Aluzindo pés e mãos de meu Jesus São sinais dos duros cravos planejantes Que os feriram e o mataram Sobre a cruz É certo que um dia o veremos Entre multidões no espaço celestial Ali, gloriosos rios, cantaremos Ali, gloriosos rios, cantaremos Ali, gloriosos rios, cantaremos As lágrimas não queremos jamais Aqui o sol se põe a nuvem passar Ali, gloriosos rios, cantaremos Ali, gloriosos, cantaremos Ali, gloriosos rios, cantaremos A CIDADE NO BRASIL